És tu o Filho de Deus? O Cristo? Responde! És o Cristo? Se vos disser, não me acreditareis. Se vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis. Mas, doravante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Poder de Deus. Então, tu és o Filho de Deus? Sim. Eu sou. O que é que é isso? Temos nós a necessidade de estímulo, nós devolvimos a sua própria boca. Ele está blasfemando contra Deus e dizendo, seu Filho de Deus, vamos levá-los a Pilatos? Levaram Jesus até Pilatos. Queremos falar com o Pilatos? Queremos falar com o Pilatos? Temos encontrado esse homem excitando o povo à revolta, proibindo de pagar o imposto ao Imperador, dizendo-se Messias e Rei. És tu o reino judeu? Meu reino não é deste mundo. Não encontro culpa alguma nesse homem. Ele revoluciona o povo, ensinando o portão da Judéia, a começar da Galiléia até aqui, e dizendo ser o Filho de Deus, e dizendo ser rei. És, portanto, rei? Sim. Eu sou o rei. E é para dar testemunho da verdade, que eu nasci e vi ao mundo. Este homem é Galileu. Como ele na Jeristão de Herodes, leve-o até Herodes. Ele está em Jerusalém. Deixem que Herodes o julgue. Prém-no-lo. E levaram Jesus até Herodes.